Conta pra gente qual é o seu lanche preferido, que vamos dizer que tipo de pessoa você é. Não consegue viver sem os crocantes chips de batata? Quem gosta desse lanche geralmente é altamente ambicioso e bem-sucedido em qualquer coisa que faz. Essas pessoas já têm uma personalidade de liderança, o que as torna bastante competitivas, orientadas por metas e impacientes. Às vezes elas ficam furiosas quando as coisas não saem como planejado, mas grande parte das coisas geralmente sai como elas querem, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Os chips de tortilla são o lanche preferido de todos os perfeccionistas. Se essa é a sua escolha mais frequente, você certamente é muito autodisciplinado. Você planeja sua vida nos mínimos detalhes e sempre defende o que é certo, ou pelo menos o que você acredita que é o certo. Mas isso não quer dizer que você é egoísta. Você se importa muito com as pessoas que estão ao seu redor. Você pega um pacote de pipoca e o joga dentro do micro-ondas. Os milhos começam a estourar um a um. Ficou com água na boca? Se a pipoca é seu lanche preferido mesmo fora do cinema, você certamente é a alma de qualquer festa. Você não é nada quieto, já que energia positiva e boas piadas surgem em você do nada, assim como seu lanche preferido salta no micro-ondas. Você é super popular. Quem é que não gosta de se divertir? Você se dá bem com praticamente qualquer pessoa e sempre mantém suas emoções sob controle. Salgadinhos de milho sabor queijo. Aceita? Se esse lanche está sempre presente em sua vida, você é uma pessoa que preza pela moral e pelas boas maneiras. A integridade o define. Você sempre trata os outros com respeito, sejam eles seus familiares ou não. Você nunca julga alguém pelo status social, e sim pelo tipo de pessoa que ele é. Caso o seu lanche perfeito sejam salaminho, torresmo ou qualquer outra coisa que envolva carne, você deve ser uma pessoa muito leal. Você gosta de sair com o mesmo grupo de amigos, de pedir a mesma refeição e torcer pelo mesmo time anos a fio. Se você se identificou com essa descrição, cuidado, não confie demais nos outros. Eles podem não ser tão altruístas e bondosos como você é. Você gosta de um pretzel? Bem, então sabe como surpreender as pessoas. Você se entedia facilmente com a rotina do dia a dia e tenta deixar as coisas mais animadas a qualquer custo. Você se veste de um jeito diferente, experimenta coisas novas e faz da sua vida uma festa. O único problema é que às vezes você acaba ficando sobrecarregado. Lembre-se de cuidar de seus sentimentos. Aceita um biscoitinho cream cracker? Se sua resposta for claro, você é muito atencioso. Você geralmente baseia suas decisões na lógica e não nas emoções. Você consegue dar conta de mais de um projeto ao mesmo tempo e grande parte de sua inspiração vem do tempo que passa sozinho. Aqui vai um pequeno conselho. Os biscoitos cracker combinam perfeitamente com uma variedade imensa de alimentos. Queijo, geleia, cremes, molhos... Ops, a fome bateu aqui. É hora de comer cookie. Se essa notícia te deixou alegre, você deve ser uma pessoa dócil que adora estabilidade. Você é um ótimo amigo e o amor que está disposto a dar para os outros é tão bom quanto o cheirinho de uma fornada recém-assada de cookies. Leve, quentinha e acolhedora. Você sempre deixa uma boa impressão nas pessoas que conhece. Por não gostar muito de novas experiências, você prefere seguir conselhos em vez de correr riscos. Os vendedores de doces da cidade já te conhecem pelo nome? Quem é fã de doce é brincalhão e tem sagacidade e senso de humor afiados. Você geralmente é o primeiro a rir de suas próprias piadas e as pessoas conseguem ouvir suas risadas a quilômetros de distância. E assim que ouvem, não conseguem resistir e acabam rindo também. Você nunca tem medo de tomar iniciativas e aprender alguma coisa para uma tarefa ou projeto novo. Você consegue equilibrar o trabalho e sua vida pessoal. Parabéns! Topa devolver esta caixa de doces para a prateleira e pegar uma barra de chocolate amargo? Você gosta de comer de forma saudável até na hora dos doces. Certamente é uma pessoa madura e realista que gosta de pensar bem antes de agir. Você não gosta de multidões de pessoas e prefere ficar perto apenas dos mais chegados. Você está sempre pronto para discutir praticamente qualquer coisa e impressiona a todos com sua inteligência. Ah, e você nunca para de aprender. É isso aí. Tem chiclete na sua mesa e no seu bolso? Se ele substitui os lanches para você, é porque sobra pouco tempo para se sentar e comer direito na sua rotina, já que você está sempre cheio de energia e a caminho de algum lugar. A paciência definitivamente não é seu ponto forte. Você salta da cama pela manhã cheio de entusiasmo e vai dormir tarde para dar conta de tudo o que quer fazer no dia. Quem adora a pasta de amendoim é mais ambicioso e independente que qualquer outra pessoa. Se você é assim, sabe exatamente o que quer da vida e fará tudo para chegar lá, não é mesmo? As pessoas acham que você não está nem aí para os outros e que só pensa em seu próprio sucesso. Mas você é um amigo leal e ótimo para as poucas pessoas que ama e em quem confia. Não consegue viver sem o sabor ácido das balinhas de goma? Então você gosta de viver perigosamente e fazer escolhas difíceis. Muitas pessoas diriam que você é o indivíduo mais interessante que já conheceram. Você segue seus instintos e geralmente toma decisões espontâneas. Você não tem medo de errar e costuma se envolver em situações muito estranhas. Você é do tipo que segue a dieta à risca e come frutas quando sente vontade de beliscar alguma coisa? E gosta de fazer isso? Se for o caso, estou orgulhoso de você. Quer seja fruta fresca ou seca, você cuida muito bem de si mesmo e de quem está ao seu redor. Isso provavelmente explica por que você tem tantos amigos. Você é positivo e sempre consegue colocar as pessoas para cima. Você consegue conversar sem parar sobre basicamente qualquer assunto. As pessoas confiam em você e lhe contam segredos. Que bacana! Se seu lanche preferido são legumes, palitinhos de legumes mergulhados em molho ou algo do tipo, estou impressionado. Enquanto você sonha em comer uma cenoura, ouso dizer que você deve ser uma pessoa sábia e humilde. Você sabe do seu valor, mas não sente necessidade de fazer propaganda dele pelo mundo todo. Você se sente confortável na sombra enquanto ajuda, de bom grado, as pessoas a brilharem. Instruir e dar bons conselhos para os outros é sua paixão. Você é bastante independente, mas trabalha bem em equipe e forma vínculos com outras pessoas facilmente. Adora o gostinho exótico e crocante de algas? Então você é aventureiro. O mundo todo é sua ostra. Você se sente igualmente confortável na sala da sua casa, na praia, na biblioteca, ou em uma festa barulhenta. É um ótimo ouvinte e se importa de verdade com os problemas alheios. Às vezes pode parecer que você não tem muito o que fazer, mas é porque passa muito tempo desacelerando e refletindo sobre a vida. Quem gosta de lanchar bolos de arroz respeitam tradições, mas não se importam em fazer alguma mudança aqui e ali. Bolos de arroz combinam com muitas coisas, e o mesmo se aplica a você e a muitas situações. Você se adapta a qualquer coisa rapidamente e tenta permanecer neutro em qualquer disputa. Assim como o bolo de arroz, alguém pode achar você sem graça por não o conhecer direito. Mas assim que o conhecem melhor, percebem que você é fácil de lidar e interessante. E aqui está um bônus para todos os fãs de lanchinhos. Responda sim ou não para as perguntas a seguir e vou revelar mais uma coisa sobre você. Você come mais de um pacote ou tigela do seu lanche preferido de uma vez só? Você substitui uma refeição principal por lanches? Você sempre diz não quando alguém pede para você compartilhar o seu lanche? Você tem costume de pegar um pouco do lanche de outras pessoas? Você sempre come lanches à noite? Se tiver respondido sim para três ou mais perguntas, parabéns! Você é oficialmente um apreciador de lanches. Pode pegar um pacote de chips para comemorar. Qual é seu lanche preferido? Conte pra gente nos comentários!